Bom galera, tá aqui o Perfect Cell, a figura aí que tá sendo lançada pela Bandai, na verdade já foi lançada, né? Virar pelo Brasil pela Impisitois, que é a importadora oficial, e o review tá um pouco atrasado, tá? Na verdade todos os reviews aqui do canal estão um pouco atrasados, por conta de alguns problemas no meu trabalho, tá? Mas aos poucos a gente vai colocando em dia, eu peço desculpa pra vocês desde então, tá bom? Bom, a caixa ela é grande, cara, ela é bem robusta, tá? Eu até achei que vinha mais coisa dentro, depois que eu deu a brilha eu vi que ela vem com uns efeitos, mas assim, eu não sei porque a caixa é tão grande Mas o pessoal que tem a primeira versão falou que a caixa é igualzinha também, tá? Bom, aqui ela já vem com essa arte nova, né? Aqui ó, Perfect Cell, vira de braço cruzado Aqui aquelas informações, né? Sobre o boneco, as poses, o que ele vem, o que não vem, tá? E aqui desse outro lado a gente tem a cara do céu, tá? Que o pessoal gosta aí depois de colocar na prateleira, várias caixas, fica bacana, né? Bom, vou abrir pra vocês aqui, pra gente poder dar uma olhada Bom, ele vem separado em dois blisters, tá? Com o blister a gente tem o boneco, a gente tem três pares de mãos, tá? Mais a mão fechada Dois rostos extras, um gritando e um sorrindo E o que vem nele é uma cara de sério E o braço cruzado, tá? Vou colocar aqui, ó Aí, tá vendo? Boneco, dois rostos, tá? E no outro, a gente tem o efeito aí do Kamehameha, tá? Bem bacana Que eu vou mostrar pra vocês O céu, tá? Figura que tem aproximadamente 17,5 cm de altura, tá? Da ponta do pé até o final aqui da cabeça, tá? Ela conta aí com 28 pontos de articulação Ou seja, é uma figura que dá pra fazer o impossível e o possível de pose, né? De cenário, enfim Muitas coisas, tá? É uma figura bem detalhada, tá? Um detalhe que eu achei bem legal Vou até virar a cabeça aqui pra mostrar pra vocês, ó As partes todas verdes A parte verde que tá mais escura aqui Eu não sei se vocês conseguem ver Ela foi feita toda em baixo relevo, tá? Então, assim Toda figura na parte verde tem uma textura, tá? E a chance de isso aqui ter sido pintado aí manualmente é muito grande, tá? Porque tem 3, 4 tons de verde na figura E isso eu acredito que não dá pra fazer mecanizado, tá? E é bem legal Tem uma textura Então é uma figura que foi muito bem pensada Muito bem produzida Ela não tem um corpo novo, tá? Em relação ao antigo, tá? Ela é o mesmo corpo Tanto que você vê aqui que a linha Normalmente que a gente consegue diferenciar aí do corpo novo pro antigo Tá aqui nessa região, né? Porque as pernas são diferentes Elas até são um pouco mais grossas aqui Mas aqui você vê que não, tá? Mas tá aí É uma figura muito legal É... A asa tem uma mobilidade muito extensa Ela mexe tanto pra cima quanto pros lados, tá vendo? É bem bacana, tá? E nós temos aqui a agulha que ele usa pra sugar os androides aí, né? Então tá bem detalhadinho, amarelo e azul Uma figura muito bem caprichada E eu particularmente, né? E eu falo por mim, né? Eu prefiro essa versão Eu achei mais bonito essa versão com esse tom de verde Do que a versão antiga Que era um verde bem mais escuro, né? Então aí fica muito de gosto, né? Porque eu vi também uma galera falando na internet Que preferia o antigo Mas eu achei bem legal Gostei muito, tá? O rosto tá bem expressivo O rosto tá todo pintado Também todo bem detalhado Ele tem até o risquinho aqui do céu É bem bacana Tá? Referente à mobilidade É... Bom, o braço dele é bem extenso Ele consegue fazer linha reta O cotovelo dobra aqui, ó Fazendo um pouquinho mais que 90 graus pra dentro Pulse também mexe Cabeça, ó Dentro daquilo que a gente precisa aí Pra fazer as poses dos figures Também mexe É... O tronco a gente tem Esta mobilidade aqui, ó Né? Tem duas... Duas articulações Uma bem em cima do peito E outra bem no dorso Tá aí a outra na cintura Além disso, ela mexe Pra qualquer lado, tá? É... As pernas, ela pra frente Ela é meio um pouco limitada Por conta desse acabamento aqui da perna, ó Vocês podem ver aqui, ó Meu dedinho indicando Tá? Então ela não vem muito pra frente Tá? Mas pro lado ela até que vai um pouquinho mais Não tanto Por causa desse acabamento Tá? E a perna Tá? Aí a... Até encostar na coxa, né? Como praticamente todos os SH Figuarts Eles não conseguem ter uma mobilidade muito grande na perna Mas também nada que interfira o poseamento, né? Bom, tá aí galera A figura do céu Tá? Além disso, ela vem aqui com... Um braço cruzado, né? Aqui Ó Braço cruzado, né? Que é praticamente clássica aí do... Do Dragon Ball, né? E... Ela vem também... Deixa eu colocar o blister aqui do lado pra mostrar pra vocês Ela vem com umas três pares de mãos, né? Uma mão pro Kamehameha, uma mão aberta Tá? E... E... Mãos assim de figura Agora o rosto Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu dar um zoom Ó Deixa eu dar um foco aqui Bom, ele tem este rosto gritando Tá? É um rosto bem legal Eu achei bem expressivo Assim, até o olhar dele muda Tá? E tem o nosso rosto Aquele famoso rosto de Dragon Ball Dando aquele sorrisinho maroto Achando que é a última bolachinha do pacote Tá? Então é isso E aqui a gente tem, ó Deixa eu mostrar pra vocês O Kamehameha Tá? Ele é um... Deixa eu tirar o zoom aqui Aí eu tiro o zoom Ajusto o foco Aí A gente tem aqui o Kamehameha Né? Que é um dioraminha pequenininho Que vem com ele Tá? Composto aí por uma terra E... Aqui seria como se fosse o vento E aqui o poder é bem legal Tá? E... Fico agora mais com o céu E eu vou mostrar pra ele em poses aí Com tudo montadinho Tá bom? Olha só... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti